Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flazoeiro e se você não é inscrito, deixa eu pedir que você se inscreva no canal tá faltando bem pouco aí pra gente bater a incrível marca de 79 mil inscritos e eu conto muito com você mas ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho da notificação lembrando que o sininho é muito importante para você receber as notificações ainda mais agora galera, estamos no final de temporada aí já acabou né, acabou agora o campeonato brasileiro e cara, a cena mais bonita que eu vi nesse campeonato brasileiro foi agora a torcida do Vasco ali rezando até o último minuto pro time não cair e o que eu acho mais legal é o torcedor do Vasco querer zoar a gente é incrível um time da piquinez do Vasco se achar no direito de querer zoar o time da grandeza do Flamengo mas eles estão aí na Série A uma coisa também que me deixa triste se nós tivéssemos ganhado um dos dois jogos que jogamos contra eles no campeonato brasileiro hoje eles estariam rebaixados mas vamos deixar isso pra lá vão-se os anéis e ficam os dedos eu acho que é assim que fala? ou vão-se os dedos e ficam os anéis? é, vão-se os anéis e ficam os dedos vamos começar a mirar em 2019 então ó, quem não é inscrito se inscreve quem já é inscrito aperta o botão do like seu like é muito importante também para a divulgação do vídeo deixa eu ajudar, deixa eu falar com vocês o Flamengo sondou aí mais uma vez Diego Tardelli eu não sei quem é mais difícil vir pro Flamengo se é o Diego Tardelli ou se é o Lucas Paquetá como torcedor galera, eu, eu, Guilherme, eu não faço questão nenhuma da vinda do Diego Tardelli até porque ele está num futebol altamente incompatível com o futebol brasileiro que é o futebol chinês é o mesmo que o Gilvânio estava ele faz muitas exigências muitas exigências pra voltar a jogar no Brasil e eu acho, até a assessoria dele lá o staff dele falou que é muito difícil algum clube brasileiro cobrir todas as exigências exigidas pelo atleta além do Flamengo Grêmio Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians também fizeram sondagem por ele então o Atlético Mineiro tem um pouco de mais chance parece que ele já jogou lá ele tem uma história no Atlético Mineiro eu não acompanho muito o Tardelli e não sou muito a favor da contratação dele eu estou expondo aqui a minha opinião para vocês beleza? Então o Flamengo fez sondagem na reportagem que saiu no Globo Esporte não diz se foi a chapa do Landim ou a chapa do Lomba a gente está entrando em uma semana decisiva porque essa semana agora vai definir o futuro do Flamengo quem será o novo presidente se será Landim, se será Lomba e a gente ainda vai saber lembrando vocês que sábado a gente vai estar cobrindo direto da Gávea a eleição do Flamengo vamos falar aqui outra notícia o SBT até o Silvio Santos o SBT fez uma postagem que suou com um tom de provocação eles postaram nas redes sociais deles uma foto com umas listas preto e vermelha e dizendo para a gente comemorar porque o SBT entendia muito bem de ser vice-campeão já que eles estão há 6 anos sendo vice-campeão de audiência eles só perdem para a Globo e eles fizeram essa 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 provocação digamos assim a nação rubro-negra e não soou muito bem os comentários estão demais lá é claro que torcedores dos outros times eles vêm para poder zoar mais ainda mas a torcida a torcida do Flamengo fica de fato muito chateada e essa questão de torcedor de outro time galera eu fico impressionado a capacidade que esses caras têm ontem aqui no vídeo eu falei que o que o Atlético Paranaense era um time ridículo cara até no meu WhatsApp os caras vieram falar besteira hoje cara é uma chatice danada é os caras acham que tem um time bom um time competitivo um time que só ganhou dois jogos fora de casa eu não posso dizer que é um time bom é só que futebol é sorte ganharam da gente lá e ganharam da gente aqui na minha concepção eles deram sorte isso não quer dizer que o time dele seja melhor do que a gente o nosso time ontem estava totalmente desconcentrado e eu não quero nem entrar nesse mérito porque eu já fico irritado só em pensar nessa questão mudando aqui um pouco de assunto vamos falar sobre Diego Ribas que afirmou ontem no no Bola da Vez eu acho eu acho que é Bola da Vez o nome do programa na ESPN é ele afirmou ontem ter sondagem sim ter proposta sim de outros times e de outras equipes porém afirmou o Diego que gostaria muito de ficar no Flamengo ele falou que se sente muito bem que se sente muito confortável em atuar com a camisa do Flamengo o Diego também disse que não ficou muito satisfeito em ter voltado a ser em ter ido ser jogador reserva falou que chegou a ter uma discussão ali com o Muricy com o Dorival mas é a profissão dele ele tem que aceitar e disse que buscou bastante treinou muito mais forte para poder voltar a ser titular bom galera por hoje foi isso vou pedir aí que vocês coloquem no comentário se vocês são ou não a favor do Diego Tardelli e se são ou não a favor de uma renovação com o Diego Ribas beleza? quem não é inscrito se inscreve quem já é inscrito já sabe aperta o botão do like porque o seu like apoia demais o nosso trabalho valeu? tamo junto é nóis